E aí, sou seu rapaziada, Vitão, mais uma vez, mais uma vez aqui no canal, trazendo mais um vídeo e mais um play review aqui pra vocês, e hoje é dele. E aí, a Tio Rê, Heróis do Futes, uma cartinha simplesmente surreal. Eu achava que eu iria passar esse fifa e não iria conseguir testar o homem, e conseguimos tirar ele num pack de 10, 8, 5 ou mais. Não é só de azar que vive o Mano Vitão também, tiramos na outra conta o Marquise, que é um excelente meio campo, e aqui nessa conta nova a gente tirou o Yaya Tio Rê. Ainda bem, vamos conseguir aproveitar um pouquinho o monstro aí, vamos tentar fazer alguns joguinhos com ele aqui, vamos ver de qual que é da bala. Como vocês podem ver, a gente tá com 6 jogos com ele, então eu já sei mais ou menos como ele é. Eu não me aguentei, eu tive que aproveitar ele alguns joguinhos ali, fiz alguns jogos de copa pra gente conseguir ver se o cara era bom, se o cara era bravo. Como eu tô nessa correria aí, final de fifa, postando 3 vídeos pra vocês, às vezes não sobra tempo pra gente dar uma jogadinha. Mas aí eu consegui jogar uma copinha só pra ver de qual que era mesmo, e o cara é brabo lento, viu rapaziada. E eu resolvi não gravar pra vocês, porque eu tava sem espaço no meu HD, eu preciso providenciar o novo HD aí, pra gente tá armazenando os conteúdos que a gente grava pro canal. Porque o OBS grava os conteúdos e fica bem grande até, em questão de tamanho, então a gente tem que tá sempre apagando uma coisa pra poder fazer outra, apagando uma coisa pra fazer outra. Enfim, ele é alta a alta, tem 1,88m de altura, Tio Reki, ele é extremamente meta, ele é extremamente dentro do que os pro players, o que a comunidade gosta. Ele teve uma cartinha muito top, Truth of Titans, que inclusive tava em muitos times aí, no Mundial de FIFA. Ele que vem com uma dinâmica diferente na questão do Link, por ser Premier League, a galera acaba dando uma atenção legal pra ele. E deixando de lado, muitas vezes, muitas vezes não. Deixaram completamente de lado o Vieira, e em algumas situações deixaram até o Gullit, pra colocar o Iaia. Por ele ter muito físico, por ele ter uma Ia defensiva até que bem razoável, pra jogar de segundo volante ele mete muito gol. Então ele tá sempre ali nos melhores times, e com toda certeza absoluta aí, chegou pra ficar mesmo. Mas no próximo FIFA aí, ele já vai dar uma ajudinha aí, com os Icons. Então os Icons vão ter o Link melhor, vai ser parecido com o dos Heroes, se eu não me engano. Mas os Heroes nesse FIFA, eles ajudam muito mais do que os Icons. Eu vi errado, ele era bem importante. Antigamente, o Icon dava Link em todas as ligas, em todos os jogadores, e agora não mais. Ele só dá Link pro próprio país dele mesmo. E aí os Heroes tiveram uma boa vantagem, e aí, ah, é um excelente jogador. E com o Link bom aí, que a galera utilizou ele mesmo. Ele joga de MC, volante e mei, muito legal aí pras suas químicas. A gente colocou um caçador no homem, por quê? Ele não vai jogar defendendo pra nós, não. Ele vai defender com toda certeza absoluta, mas ele vai subir pro ataque, e vai meter gol sim. Vai pra cima, vai atacar. Então por isso que coloquei caçador, pra dar o máximo de pace pra ele. Também pra dar o máximo de finalização ali. E detalhe, o homem é Lengfi, viu? Além de ser roubadaço, ainda é Lengfi. Nas características do jogador, tem bate e falta com força, firula, chute de longe, armador e ar, chute de trivela, e também passos com firula. E no momento que eu estou gravando o review de IA2R, também vou estar gravando o Arabiano. Sim, rapaziada, conseguimos tirar o Arabiano também aqui nessa conta. Inclusive, não só uma vez, tá? Duas vezes. E ele tá zeradinho. Nunca joguei com o Arabiano, rapaziada. Nenhuma das cartas dele eu joguei. Na verdade, eu devo ter tido alguma experiência com a carta da Copa lá no draft, mas nada demais assim. E essa carta dele, 5x5 aqui, promete. E eu já tomei muita brocada dessa carta aqui, viu? Vou ser sincero pra vocês. Vamos botar o homem em campo, vamos ver de qual que é da bala, se o cara é bom mesmo. Tô curioso e ele vai sair um pouco mais pra frente pra vocês. Então, se você tem interesse e quer ver o review desse jogador e muitas outras coisas aqui no canal do Mano Vitão, tô postando de 2 a 3 vídeos todos os dias aqui, como falei pra vocês. Então, desce o dedo nesse like, ajuda muito. Vocês não fazem ideia o tanto que o teu likezinho é importante pro crescimento do canal. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulgou o nosso vídeo na plataforma, mais pessoas conhecem o nosso canal e assim a gente cresce. Não perde tempo, se inscreve pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo, belezinha? Agora sim, já trocou muita ideia, solta a intro e bora pros games. E o nosso primeiro jogo aqui vai ser contra o Catapimbas FC. Ele vem de Donnarumma no gol, Araújo, Córdoba, Churé, Bele, Handeimá, Ronaldinho, Gouvô, Henri. Hum, nossa, papai. Um belo time. Burrou o Iaiá, dividiu bem ali. Primeira assistência do Iaiá já foi de base, hein? Burrou o Iaiá. Burrou o Iaiá. inspirixência do Iaiá. U enemy. Burrou o Iaiá. U enemy. Burrou o Iaiá. Burrou o Iaiá. Burrou o Iainá. Burrou o Iaiá. Aí é bugador, hein Que bolinha Vem comigo, vem Nossa, que bola Que jogada, que coisa linda Vem comigo, vem Eu tentei bater de trivela, rapaziada E depois de 27 jogos Finalizamos assim o review Obviamente que não foram os 27 jogos Pro vídeo, muitas coisas Eu não coloquei como desarmes Alguns chutes errados E tal, coloquei só os melhores Momentos ali e também Teve alguns jogos que os adversários Quitaram, quitaram no empate Teve alguns que bugaram Na copinha, uma coisa que É muita loucura, faltando Duas semanas, pouco mais do que isso Pro próximo jogo E tem gente bugando, rapaziada Meu Deus, que loucura Mas enfim Com toda certeza absoluta Os estéticos do Iaia São bem melhores do que isso Ele poderia ter facilmente Mais de 10 assistências Mais de 10 gols Mas a copinha Aquele hate Que a gente sempre faz aqui Que deve ser muito difícil A Iaia corrigir isso Fazer uma atualização E botar para que conte os gols E assistências na copa Enfim Iaia2R é simplesmente espetacular Realmente nesse vídeo aqui Eu realizei um sonho De verdade mesmo Eu queria muito ter testado essa carta Teve um momento ali Que eu fiquei meio que entediado com o jogo Tava com vários drafts Daquela leva de objetivos de draft E aí a gente fazia diariamente ali um draft, eu tava com vários, eu acho que eu tava com uns 15 tokens de draft E aí eu ficava restartando o draft toda hora, porque eu queria muito jogar com esse 2R E eu não conseguia pegar ele de jeito nenhum, ele é muito bom, espetacular essa carta A cartinha da Copa dele fazia uma fumaça insana, Truth Titans então, principalmente E eu dei uma sorte de tirar dois meio campistas que eu queria muito testar Na outra conta foi o Marquiso 98 e nessa daqui foi a Yachturri 97 E que belo meio campo eu montei nas duas contas Uma conta Matheus, Bellingham e Marquisio, nessa daqui Matheus, Bellingham e Yaya Na outra conta o Matheus saiu um pouquinho pra jogar o Busquets, porque a gente trouxe o Alba pro time E aí deu uma modificada um pouco no time, mas nessa daqui ficou espetacular Esses 3 caras aqui no meio campo, é o meio campo dos sonhos, viu rapaziada E eu coloquei o Yaya e o Bellingham pra jogar na mesma posição Pra tentar comparar, pra ver quem é melhor dos dois Coloquei o Yaya em alguns momentos avançando, coloquei o Bellingham em alguns momentos avançando E os dois são bem parecidos em termos de apoio ao ataque Mas pra defender, eu notei que o Yaya é bem melhor do que o Bellingham Ele tem uma Yaya defensiva muito alta, o Bellingham, ele tem 98 de noção defensiva Com o Basco fica 99, já o Yaya ele tem 92, mas parece que ele defende muito mais Ele sempre tá em situações onde ele te ajuda muito, ele defende sozinho Bota o pé na bola sozinho, esse jogador é muito automático Inclusive ele já tinha essa característica há muito tempo Desde a sua cartinha Hero Base, ele já tinha muito isso E era por isso que a galera utilizava ele de primeiro e segundo volante Porque por mais que ele tivesse baixa noção defensiva Ele conseguia ajudar defensivamente top demais E é uma coisa que eu sempre comento com vocês rapaziada Tem muita gente que não tem conhecimento disso Mas os jogadores tem uma Yaya E o que é Yaya, Vitão? Uma inteligência artificial diferente Os jogadores se comportam de maneira diferente Por mais que o cara não tenha tanta noção defensiva Se ele tiver uma inteligência artificial diferente Se a Yaya caprichar naquele jogador Pode ter certeza que ele vai ser um bom jogador naquela função Por exemplo, o Renato Sanches nunca foi um jogador com uma defesa espetacular Mas a galera utiliza muito ele de volante pelo fato de O cara ter uma presença, uma Yaya defensiva muito forte Você coloca a seta na cabeça dele, ele tá pronto pra poder dar um bote Ele tá sempre na situação de conseguir interceptar a bola pra você Ele tá sempre ali no momento certo, na hora certa E é por isso que muitos jogadores profissionais Sempre usam os mesmos jogadores ano após ano A maioria das vezes é Gullit, é Ronaldo, é Vandessar Sempre jogadores que tem uma inteligência artificial diferenciada É muito importante você ter jogadores que facilitam a sua vida pra você jogar Como assim, Vitão? Que papo é esse? Como assim facilitar a sua vida? Rapaziada, quando você joga o FIFA, tem várias coisas envolvidas ali Tem o skill gap do jogo, tem o handicap, tem muita coisa envolvida Conexão, enfim Quando você tem jogadores que tem uma inteligência artificial muito boa Que eles facilitam a sua vida Que eles se movimentam de maneira diferente Que eles estão sempre ali automaticamente te ajudando de várias formas Por exemplo, vamos dar o caso do Haaland O Haaland, ele tem uma IA e uma inteligência artificial muito legal Ou seja, ele sempre vai se movimentar de maneira diferente Se desmarcando, facilitando você dar um passe nele Ele tá pronto pra correr, achar um espaço Atacar o adversário, meter um gol, dar um passe O Yaya Touhe, ele sempre tá bem posicionado pra defender Ele sempre tem corridas inteligentes Você pega a bola, você dá um tapa nele Ele nem precisa apertar L1 em X pra ele poder correr Ou apertar L1 pra ele correr No caso, eu tô falando no controle alternativo do Playstation Você nem precisa mandar ele correr pra frente Porque ele já tem essa IA própria Ele já vai sozinho pra frente Ele ocupa os espaços onde não tem jogadores adversários Pra poder facilitar, você dá um passe E depois você prosseguir com a jogada O Bellingham, a mesma coisa O Matheus, a mesma coisa O Arabiano, eu notei que ele não tem tanto isso não Ele às vezes faz umas corridas nada a ver Corre pro meio do zagueiro O zagueiro vai e marca ele facilmente Na verdade, ele próprio se marca Ao invés dele sair do zagueiro pra poder se desmarcar, não Ele vai pro meio do zagueiro Você tenta achar o cara pra dar o passe E ele tá escondido muitas vezes Então, vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer Sobre inteligência artificial Sobre o jogador que facilita a sua vida E eu falei tudo isso Porque o Yaya Touhe é muito forte isso nele E eu tô querendo explicar o porquê que ele é tão bom E o porquê que a galera investe tanto no Yaya Por esse fato dele ser muito bom com a bola no pé Mas também sem a bola Ele se movimenta de maneira diferente Ele te ajuda de várias maneiras Então é sempre importante você saber selecionar bem o seu time Não é porque o cara tem 99 que ele é bom E não é porque o cara tem 91 que ele é ruim Por exemplo, o Lúcio Olha o Lúcio no meio de todos esses jogadores aqui Eu tenho um jogador 99, 97, 96, mais 99, 95 E o Lúcio é uma carta 91 E ele não perde pra nada, pra nenhum desses jogadores aqui Porque ele tem uma inteligência artificial muito top Ele tem um físico muito bom É o body type E se você clicar na carta dele Você vê que ele nem tem tanto pace assim Comparado ao Ricardo Carvalho, por exemplo E ele parece que corre muito mais que o Ricardo Carvalho Parece que se posiciona muito melhor que ele Parece que divide muito melhor do que ele Na jogada aérea, no corpo a corpo, no x1, enfim Então, tendo esses jogadores, te facilita muito a vida O Yaya Toure é um deles E esse meio campo aqui é tão bom Quanto o meio campo que eu montei na outra conta Com o Marquinhos, o Belleran e o Matheus O Yaya é muito, muito bom Eu não consigo nem dizer quem é melhor Se é o Belleran, se é o Yaya Se é o Marquinhos Eu só sei dizer pra vocês que Nesse vídeo aqui Eu vivi um sonho de meio campo Na verdade, esse final de FIFA Eu vivi um sonho de meio campo Porque eu montei o meio campo mais próximo Do que eu gosto ali Da perfeição Que pra mim eu posso dizer Porque eu sou um cara que Jogo muito no toque de bola Eu gosto muito da presença no meu campo No envolvimento, do tapa Dos caras se movimentar pra se desmarcar E ajudar muito ali na criação E os dois times que eu montei Tem esses caras que tem total capacidade De defender, de atacar, de criar, de chutar Eles fazem tudo, rapaziada E isso é muito legal pra mim E é top demais E o Yaya é muito god Eu até pensei se eu traria Esse review ou não pra vocês Porque já tá no final do jogo Essa carta já saiu tem um tempo Mas ela tá nos packs ainda E como é um meio campo Que eu queria muito testar Eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui pra vocês Tá? Vamos ver só quanto que ele tá no mercado aqui Obviamente a gente tirou inegociável Inegociável, na verdade Ó, 480 459 450 Ele tá bem baratinho, viu rapaziada Se você tem essa grana aí pra gastar E precisa do meio campo Ofensivo ou defensivo Pode meter bronca Que o cara é muito bravo, tá? Joga de primeiro Joga de segundo Joga de meio armador Joga de ponto Ele joga de tudo Esse cara aqui, véi Ele tem atributos Pra poder jogar de qualquer coisa Até de atacante Centroavante Você botar ele com esse alta alta Com 5 de pé na ruim O cara é lengue, véi Moço Se quiser botar ele aí Pra poder meter dança E brincar E escaralhar E nesse final do jogo só Curtição Manda brasa Até trade ele tem Ó, chute de trivela Armador Pra te ajudar no pivô Caso você queira Enfim Divirta-se Chegamos no final do jogo Definitivamente E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se curtiu Clique em gostei aqui embaixo Não esquece do likezinho Que é muito importante Que ajuda demais Na divulgação do canal Se você não tem ideia O tanto que isso me ajuda Toda vez que você Deixa o seu like O YouTube divulga o nosso vídeo Na plataforma Mais pessoas conhecem o nosso canal E assim a gente cresce Se inscreve no canal Se você é uma dessas pessoas novas Todos os dias Eu tô postando de 2 a 3 vídeos Pra você curtir Pra você se divertir Aí no seu YouTube Tamo juntinho demais Muito obrigado Mais uma vez Pela tua audiência Pela tua paciência Um forte abraço Até o próximo vídeo E eu fui! Tchau! 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 Tchau!